Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do cantor Xan de Avião No show no Expo Krato O cantor acabou desabafando sobre suas músicas de putaria Ou seja, músicas de duplo sentido E acabou também falando sobre o cancelamento Será que Xan de Avião tem medo de cantar esse tipo de música e ser cancelado? Venha entender o vídeo Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês Um trechinho da nova música de trabalho do cantor Fábio Santos Que é a música Manhãs de Macetá Ele lançou essa música na última quinta-feira E ela já começou a viralizar nas redes sociais logo após nós estarmos falando aqui nos vídeos Enfim, eu vou mostrar pra vocês um trechinho dessa música Pois é rapaziada, só lembrando pra vocês que ela está disponível em todas as plataformas digitais E aqui também no canal de Fábio Santos no Youtube Eu vou deixar o link na descrição pra vocês irem lá e conferir, beleza? E como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar do cantor Xan de Avião Algo muito interessante vem acontecendo com o cantor neste fim de semana E uma das coisas que mais chamou a atenção do público forrozeiro É que Wesley Safadão iria se apresentar no expocrato aí Porém, como ele vem atravessando esse problema de saúde nesses últimos dias Xan de Avião aí substituiu Wesley Safadão Após o pedido do médico aí pra Safadão não se apresentar Xan de Avião foi lá e se apresentou E isso aí gerou muitos comentários nas redes sociais E eu vou mostrar pra vocês o desabafo de Xan de Avião Para posteriormente eu mostrar o que foi que ele falou no show aí Sobre a questão das músicas de putaria Vejam Daqui a pouco eu tô lá em Jucais fazendo shows aço Atenção Jucais, ó A partir das 22h30 no palco tem um comandante Espero todos vocês Faz tempo que eu não vou em Jucais A galera do Iguatu inteiro vai descer pra lá E vai ser bom demais Depois partimos pro chato Pra fazer showzão hoje Calcinha preta Doisval Dantas Tatiguel Era o Safadão, mas como eu falei ontem no História agora pela manhã cedo Infelizmente o método dele não liberou Ele tá se sentindo muito bem Mas é uma cirurgia complexa E hoje tá esgotadaço Ele ia fazer o TBT dele lá hoje Então quero convidar todos os fãs do Safadão Pra ir me curtir hoje Que vai ser um pouco diferente o meu show hoje, tá bom? Quem for não vai se arrepender E longe de mim querer ser o Safadão O cara que é um dos artistas mais renomados do país Tava acabando de falar com ele aqui no telefone agora Perguntando como é que ele tava A pedido da Expocrata A gente tá pra poder cumprir essa grade A gente não conseguiu achar nenhum artista A autora do Safadão E é impossível achar também O show do cara é foda E o show do TBT dele é mais foda ainda Então hoje Você que é fã do Safadão Comprou pra ver ele Lhe convido com toda a humildade do mundo Pra ir curtir a gente Que vai ser um show também um pouco diferente Tenho como andar Pois é rapaziada Eu achei isso muito interessante Querendo ou não Essa união aí de Wesley, Safadão e Chão de Avião Eles acabaram ali Que trocaram elogios aí Nos seus stories lá no Instagram Eu acho muito interessante a união desses dois caras Até porque eles são um dos maiores do forró aí Na atualidade Mas deixe aqui embaixo no comentário O que é que vocês acharam aí Dessa substituição aí De Wesley, Safadão e Chão de Avião Substituindo ali no festival lá no Ex-Procato Deixe que pôr seu comentário Ele é super importante E uma das coisas que chamou mais atenção no festival Foi Chão de Avião Falando da música Nada disso Como vocês sabem Essa é uma música aí Que fez bastante sucesso na voz de Chão de Avião Que a música Não é nada disso O que você está pensando Tá ligado essa música né Essa música fez um sucesso gigantesco Ali no início dos anos 2000 Porém ela é uma música Que tem um certo duplo sentido E aí quando o Chão de Avião Foi cantar ela lá no palco ali Ele acabou desabafando sobre essa faixa Onde segundo mesmo Se ele fosse gravar essa música Hoje em dia Com certeza ele iria ser cancelado Mas será verdade? Eu vou mostrar pra vocês um trechinho aí Desse pequeno corte que eu fiz pra vocês Se eu gravasse isso hoje A internet me cancelava Mas em 2002 eu cheguei de Abudir E o Isaia falou assim Cheio de Avião, canta assim Olha que abre as pernas e sente em cima dela Abre as pernas e sente em cima dela Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Olha que mete o dedo e dá uma roda de E mete o dedo e dá uma roda de Opa, é nada disso que você está pensando É do telefone que eu estou falando Olha que entra duro Sai mole e pingando E entra duro Pois é rapaziada Como vocês viram ali Chão de Avião falando absolutamente isso Se ele gravasse essa música hoje em dia Ele iria ser cancelado Já eu acredito que não Eu acho que na atualidade Hoje nós temos músicas muito piores Que é essa aí que Chão de Avião cantou aí Músicas de funk Até música mesmo de piseiro e de forró Hoje nós vimos aí Que não está tendo mais esse duplo sentido Eu mesmo particularmente ouvi essa música Antigamente aí na minha infância E eu não percebi aí O certo duplo sentido nela Inclusive rapaziada Eu já trouxe um vídeo aqui no canal Falando justamente sobre essa música de Chão de Avião Não sei o que vocês viram Mas eu vou deixar esse vídeo para vocês novamente A qualidade não vai estar muito boa Até porque já é um vídeo meio que antigo Mas vale muito a pena você conferir esse vídeo De músicas que na minha concepção Fizeram muito sucesso no forró Mas que tem um certo duplo sentido E entre essa música de Chão de Avião Que eu deixei para vocês anteriormente Tem música de Raí Saia Rodada Entre outros cantores Vejam o vídeo aí A primeira música que eu resolvi mostrar aqui para vocês É a música Coelhinho Da banda Saia Rodada Na época em que cantava Raí e Natália Cara, essa música é muita putaria Quem não se lembra daquela parte E o seu vizinho que quer comer Coelhinho, tá vendo? Só que a música tem um duplo sentido Onde passa outra coisa para as pessoas Mas enfim, eu vou mostrar um trechinho Dessa música aqui para vocês É o seu vizinho que quer comer meu coelhinho É o seu vizinho que quer comer meu coelhinho Prima sem agama, deixa eu segurar o beijo Pois é rapaziada E tem daqueles otimistas Que vê uma música hoje em dia Ainda fala que é putaria E a outra música que eu resolvi mostrar aqui para vocês É a música Céu da Boca Gravada por Ivete Sangalo A música que é composição de Reinaldo Marcel E de Ronaldo Marcel Essa música foi gravada por diversos artistas Mas só na voz de Ivete Sangalo Ela ganhou uma grande proporção E essa música também é uma verdadeira baixaria Vejam Pois é rapaziada Fala a verdade E aí Chupatora Eu vou no céu da sua boca Olha o sentido dessa música A Rindon fala Que hoje é que tem baixaria Vocês não viram nada Vamos ver as próximas músicas A outra música que eu resolvi mostrar aqui para vocês É a música da banda Aviões do Forró Na época de Xande e Solange Almeida O nome da música é Não é nada disso Não é nada disso O que você está pensando Entra a durança 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 Pois é rapaziada Ainda hoje em dia Em pleno 2021 Eu vejo pessoas chamarem Xande de MC Xande Só porque ele canta a música E a Dani senta Quem é a Dani Quem é essa música de Dani senta aí Que ele gravou com DJ Ives e MC Dante Comparado a essa música aí Que ele gravou lá atrás No CD Volume 1 Com Aviões do Forró Nossa música é muita baixaria Vocês não viram nada ainda Dessa época de Aviões do Forró Vejam a próxima música Que eu vou mostrar aqui para vocês E no ano de 2009 O mesmo Aviões do Forró Com Xande e Solange Eles gravaram a música Chupa que é de uva Cara essa música também Era uma verdadeira putaria Eu me lembro até hoje Que minha mãe não me deixava Eu ouvia essas músicas Dentro de casa Ela ficava muito brava Cara Mas enfim Vou mostrar essa música Que eu usei Vejo a música Pois é rapaziada Dá para você perceber O duplo sentido Dessa música Que verdadeira putaria Como eu falei anteriormente Hoje em dia Ainda tem pessoas Que tem coragem De falar que as músicas De hoje É uma verdadeira putaria E Xande hoje é MC Xande Eu ainda Eu ainda falo para vocês Que hoje Xande ainda está cantando Com as letras Tá gente Eu não estou falando de ritmo Estou falando de letra Eu acho que hoje É que ele está cantando O verdadeiro forró Comparado com essas letras Da música lá atrás Estou falando em questão de letra Tá gente Vocês não confundirem Letra é letra Ritmo é ritmo Mas enfim E a outra música Essa fez um verdadeiro sucesso Entre a molecada Lá da minha escola Que é a música De André Moreno Uma música que ele gravou Com Pepe Moreno Que se chama Professora Com certeza Você que é do Nordeste Você ouviu muito Essa música velho É Ô professora Toma cuidado com o menino Ô professora Ela ainda é criança Pois é rapaziada Como vocês viram Essa música aí Fez muito sucesso Mas você está vendo A putaria Na cabeça dessa música E sem sombras De dúvidas Hoje Essa música Iria ser banida Pelas pessoas E com certeza Cara Isso ia dar Uma conversa Nas redes sociais Por isso que eu estou falando Hoje em dia As músicas ainda Estão tendo letra Antigamente Era muito pior Ainda Mas enfim rapaziada Este foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo de entretenimento Para trazer assim Um conteúdo divertido Para vocês Recentemente Eu estava trazendo Os conteúdos pesados Mas também trouxe Muitas histórias E deixa aqui Músicas Que é para mim Trazer a parte 2 Músicas que vocês acham Que seria banidas Pelas pessoas Músicas de duplo sentido Mas que a putaria Está muito presente Bom gente Muito obrigado Por você nos assistir até aqui Espero vocês no próximo E não se esqueça De assistir aí Os próximos vídeos Que eu vou deixar Para vocês também Tamo junto Músicas de duplo 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 Músicas de duplo